A batalha legal nos Estados Unidos em torno do aborto ganhou um novo episódio após dois juízes federais emitirem sentenças opostas sobre um medicamento de uso comum para interromper a gravidez. Magistrados do Texas e Washington discordaram sobre a pílula mifepristona. O juiz federal texano Matthew Kaksmerick, indicado por Donald Trump por suas opiniões ultraconservadoras, suspendeu a autorização que a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos concedeu há mais de 20 anos ao medicamento. Horas depois, o juiz federal de Washington, Thomas Rice, nomeado pelo presidente democrata Barack Obama, afirmou que a agência deve manter a disponibilidade da pílula abortiva em pelo menos 12 estados. O juiz conservador informou que sua sentença não seria aplicada antes de sete dias para que o Departamento de Justiça possa recorrer. Através do procurador-geral Merrick Garland, o governo do democrata Joe Biden informou que discorda fortemente da decisão do tribunal texano. Para 15 de abril, possível data de sua decisão, foi marcada uma mobilização de emergência em todo o país, convocada pela organização feminista Women's March. A nova polêmica vem dez meses após a histórica decisão da Suprema Corte, que deu a cada estado americano a liberdade de decidir sobre o aborto em seu território.